A CIDADE NO BRASIL O BITMO DO JOGO TEM QUE ASSUMES NOPE A EXPRESSORA TEM QUE FUNCIONAR PRA CARALHO FALTA TÁTICA TEM QUE FUNCIONAR O PRIMEIRO E SECONDA BOLA TEM QUE FUNCIONAR VAMO MORAR! Hoje nós vamos colocar a cara táxi porque hoje a gente tem que mostrar que a gente é grande Nosso pezinho chão mais da união é na boa porque a gente vai ser vitório hoje LEGENDOchodran A DEN A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço ao torcedor do Maringá As expectativas são as melhores Eu tenho certeza absoluta Que o Maringá vai repetir o desempenho Que todos esperamos E possamos mais uma vez Sair com uma vitória e 3 pontos E solidificar a classificação Para o mata-mata Um abraço a todos O jogo hoje vai dar a gente Não tem como Porque no Willi Davis esquece Quanto vai ficar? Hoje? Acho que 4 a 0 Eu tô confiante 4 a 0 no Maringá Valeu, bom trabalho Jogo bom Para o Maringá desgarrar na liderança Fazer valer o manto de campo Boa campanha que vem fazendo Abriu uma vantagem boa E já caiu a classificação E ai, Du? Eu tô otimista, meu Rodrigo Eu tô achando que hoje é jogo Para fazer saldo Porque para o mata-mata É importante Principalmente para melhor campanha Tô confiante Acho que vai ser uns 4 a 0 hoje Du, narra um gol aí então Primeiro gol do Maringá no jogo Vamos ver Vai ser assim Vem ao Maringá descer para o ataque Gosto aberto Cruzou, fechou, E Mouras GOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU kullam Pera na bola! Pera na bola! Pera na bola! Hoje é mais um degrau para o nosso objetivo na temporada. Temos que estar atentos ao que o jogo traz para nós, da colocação. Tudo aquilo que a gente almeja para os próximos passos. A gente conquistar o que a gente vem fazendo. Muita humildade com o pé no chão. Mas é em busca do nosso sonhado acesso. 100 jogos com o Dogão. Olha a camisa número 100 do professor Jorge Castilho. Momento muito bacana. Isso aí, aplausos para o Jorge Castilho, hein, gente? Obrigado. Jorge Castilho manda a campo hoje. O time do Dogão está escalado dessa maneira. Concentração altíssima, intensidade principal. Mais coragem, rapaziada. Não adianta nada tático, técnico e físico se não tiver com atitude pra caralho. Com mental agressivo de resolver o jogo e fazer as coisas mais fáceis pra nós. Existe uma manutenção. Temos que fazer isso acontecer. Coloca isso na cabeça de vocês todo jogo. Começamos e terminamos com 11. A primeira dividida tem que ser nossa. Nós estamos na nossa casa. Os primeiros 10 minutos tem que ser de volume. Tem que ser de entrega. Nós temos que jogar pra frente. Robão, acelera. Os primeiros 15 minutos, acelera. O ritmo do jogo que a gente tem de estar somos nós. Pede pressão, tem que funcionar pra caralho. Falta tática, tem que funcionar. Primeiro e segunda bola, tem que funcionar. A gente quer ser campeão. A gente tá brigando por coisa grande. A gente tem que se comportar como um jogador grande. A gente merece pra caralho fazer um bom jogo. Tem muitos jogadores jogando hoje. Tá maluco pra oportunidade de tomar de hoje. Vamos correr mais do que nunca. Vamos colocar essa intensidade lá no alto. Vamos entrar e buscar o que é nosso. Fazer um grande jogo sem a vitória. Hoje nós vamos colocar a cara a tapa, porque hoje a gente tem que mostrar que a gente é grande. Nosso pezinho deixou mais uma olhada na lua, porque a gente vai sair vitória hoje. Você tem que ser campeão! Vai lá! Vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá! Vai lá! É isso aí, a bola está rolando, torcedor! Vamos, Moraes! Vamos! Isso é bom demais, parabenizar aqui pela vitória, e verificar esse gol para minha avó que está lá na minha cidade, mandar uma coisa dela. Te amo, minha velha! Esse gol é importante? Foi importantíssimo, dar confiança. Feliz demais de ter a oportunidade de sair jogando. Se Deus quiser, tem mais oportunidade aí para cima. Lúcico a SESSE! Lúcico a SESSE! Vamos embora! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Aplausos 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 Aplausos